Música Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Poder Executivo Federal. Na COP22, a conferência sobre mudanças climáticas realizada em Marrakech, no Marrocos, foi lançada uma plataforma para promover o uso de biocombustíveis e conter o aquecimento global no Brasil e em outros países. Ao vivo do Palácio do Planalto, o repórter Ney Pereira tem as informações para a gente. Boa tarde, Ney. Boa tarde, Zé Luiz. Boa tarde a todos. A plataforma reúne países da América do Sul, Europa e Ásia e busca soluções para conter o aquecimento global. A plataforma pretende atrair as atenções do mundo para o uso do chamado biocombustível de segunda geração, que são aqueles produzidos por meio da biomassa, como o bagaço da cana-de-açúcar, por exemplo. O Brasil foi o propositor original da plataforma, por isso foi escolhido para implementar o projeto chamado de Biofuturo. O lançamento da plataforma em Marrakech, no Marrocos, contou com a presença dos ministros do meio ambiente, José Sarney Filho, e da agricultura, abastecimento e pecuária, Blairo Maggi. O ministro Sarney Filho reafirmou os compromissos do Brasil no Acordo de Paris, para garantir que o aquecimento global não ultrapasse os índices previstos. O documento foi previamente aprovado por 197 países que participaram da Conferência do Clima de Paris. Agora, cada um desses países tem que transformar o acordo em lei nacional. Isso é chamado de ratificação. O Brasil já ratificou o acordo. Uma iniciativa importante. E o presidente Michel Temer se reuniu na noite de ontem com os senadores para falar sobre a importância da aprovação da medida que limita os gastos públicos. Aos senadores, o presidente disse que é preciso frear o déficit nas contas do governo. Você só pode gastar o que arrecada. Essa é a primeira ideia. Quando nós vemos um déficit de 170 bilhões, é interessante que nós nos acostumamos a falar em bilhões, quando no passado se falava em milhões, e nós achamos que é normal, mas não é normal um déficit de 170 bilhões e um déficit previsto para o ano que vem ainda de 139 bilhões. São déficits preocupantes. Nós temos que tirar o país dessa recessão. E o passo seguinte, evidentemente, é a Previdência. Vai ser difícil? Vai. Mas eu creio que já há uma consciência nacional, não é? As pesquisas o revelam, de que ela é indispensável. As secas ocorridas neste ano afetaram diversos produtos da agropecuária brasileira, especialmente os grãos. Com isso, o valor bruto da produção deve ficar 2,5% menor que em 2015 e estabilizar em torno de 519 bilhões de reais este ano. Para o ano que vem, a expectativa é melhor. Segundo o Ministério da Agricultura, o valor bruto da produção agropecuária deve ficar em cerca de 562 bilhões de reais, um aumento de 8,3%. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E aí Legenda Adriana Zanotto